Olá, boa noite, estamos na segunda live, que delícia, sejam bem-vindos, eu espero vocês todos chegarem, comecem a chamar as pessoas, nós falaremos sobre inclusão, sobre deficiência física, mental, sexualidade, enfim, sobre um universo gigante, delicioso, vão chamando as pessoas. Bom, é bom ter vocês na minha casa, virtualmente, né, todo mundo aqui de quarentena, vamos encher essa sala, vamos lá. Oi, Ricardo, que delícia, tudo bem, antes de você entrar, estava falando para as pessoas, vamos chamando, vai chamando o povo, vamos encher essa sala para a gente começar a conversar, né, vamos chamando todos os contatinhos aí, para você se apresentar, eu tenho assistido algumas lives também e vejo que às vezes as pessoas deixam uma música até todo mundo vir e a gente começar nessa história gostosa, aqui nessa segunda-feira, né, mais uma segunda de quarentena, mas eu queria que vocês já começassem se apresentando, Ricardo. Meu nome é Ricardo Shimozakai, eu sou cadeirante desde 2001, eu levei um tiro num sequestro relâmpago, então, desde então, eu tive uma lesão medular e passei a usar cadeira de rodas, né, eu quis seguir minha vida, né, eu não conhecia a depressão, não vou dizer por sorte, acho que isso não é sorte, né, mas a gente também, acho que a gente não consegue se preparar só passando por isso para saber o que vai dar, mas eu consegui ter minha cabeça ali e pensar que já aconteceu e agora eu tenho que seguir minha vida e tenho que ser feliz dessa maneira, né, então fui buscar minha felicidade. Uma das questões muito grandes aí para minha felicidade era passear, viajar, fazer coisas, né, e eu fui em busca disso. Nessa busca, para mim, uma coisa para mim, eu vi que outras pessoas com deficiência também queriam passear e viajar, né, e daí eu fui tomar isso como uma proposta de trabalho. Eu fui conhecer melhor o que é o turismo, eu fiz uma faculdade, um curso superior, me formei em turismo, né, porque eu precisava entender, até então era um turista, né, é diferente você trabalhar com turismo e ser um turista. E eu conheci as pessoas com deficiência, eu conheci através do esporte, de movimentos, né, comecei a participar no movimento de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e nisso conhecer várias pessoas, né, com diferentes tipos de limitações e no meu dia a dia eu falo que eu sou obrigado a conhecer a acessibilidade, né. Se eu saio uma volta no quarteirão, um dia até ia fazer um vídeo desse negócio, né, 100 metros com barreiras, isso daí é mais ou menos por aí. Uma volta no quarteirão, o quanto de dificuldade você encontra, né. E daí eu abri minha empresa, né, turismo adaptado, eu fui trabalhando com isso, mas hoje eu achei que eu tinha que ampliar isso e não ficar só no turismo, afinal não é só no turismo que as pessoas precisam de acessibilidade, né, e o conhecimento que eu já tinha adquirido nas viagens e conhecendo outras propostas e muita gente, gente, é, daí eu agora eu tô colocando, né, a coisa pra outras pessoas e que só o conhecimento guardado só pra mim não ia adiantar pra transformar, né, e ter uns lugares mais acessíveis, precisam de mais profissionais, mais pessoas entendidas, eu vejo muita gente fazendo e fazendo errado, negócio, se ela tivesse conhecido a forma certa, então através de consultorias, cursos, palestras, eu tô lançando um curso online, né, pra atingir, é, pra atingir mais pessoas, né. Eu vou pedir pra você congelar só um pouquinho aí, Ricardo, agora pouco falaram, poxa, quanta informação legal, então eu vou pra lá, a gente tem um monte de contato, mas eu vou pra lá, quem tá entrando e tá gostando da live, faz uma gentileza pra gente, compartilha lá pros seus grupos de WhatsApp, de família, de empresa, porque vale a pena as pessoas chegarem aqui, então a gente vai dar uma congeladinha, uns dois segundinhos pro Ricardo voltar a falar, pra que você que tá nos assistindo chame as pessoas pra live e nesse break eu quero já agradecer as pessoas que estão entrando, agradecer as pessoas que assistem depois, porque uma coisa engraçada, né, eu comecei a fazer live, acho que já fiz umas 30 lives nessa, desses 90 dias de quarentena, e eu vou te falar que no começo ficava salvo no Stories, e aí todas as visualizações apareciam, agora no IGTV um monte de gente vê, mas começa a contar só depois que foi depositada no Stories, então assim, chama as pessoas pra assistirem agora, assistam depois, comentem, marquem, compartilhem, porque às vezes a numeração que aparece não é real, e a gente vê lá, às vezes a gente vê um monte de gente entrando, eu consigo ver, às vezes você consegue ver, mas quem tá de casa não vê que tá tanta gente entrando, e o numerozinho que fica é quem tá assistindo direto, mas um monte de gente entra e sai, então nos ajudem a viralizar essa história da acessibilidade, e agora eu quero que você continue falando, eu vi tudo sobre o seu curso, vi os vários perfis que você tem, as suas parceiras, naveguei bastante ontem sobre a questão de amputado, e continua aí, Ricardo, que eu tenho muita pergunta e quero falar de como a gente se conheceu também. Tá certo, então eu tô, na verdade, a turismo adaptado vai virar um, vai deixar de ser uma empresa e vai ser um departamento da minha empresa que vai levar meu nome, né, Ricardo Chimozacay, então esse curso online é pra poder atingir pessoas nos mais diversos lugares, inclusive gente de fora, participei de um congresso online, né, ibero-americano, e daí o pessoal quis fazer também, né, então assim você reduz o custo e atinge, você pode fazer de onde você quiser no seu tempo, né, e também um projeto chamado Projeto Autonomia, né, que eu tô fazendo com a Milena, Milena Rodrigues, que ela tem baixa visão, então colocar todas essas questões de acessibilidade, inclusão, né, então eu tô colocando bastante forte, muitas coisas, né, tem aí pra se falar, e essa questão, né, em que você trabalha forte também, a sexualidade também é uma coisa muito importante pra autoestima da pessoa, isso daí tem muita coisa... Eu vou falar, Ricardo, quer ver, que eu acho que eu sou a única sexóloga, tem muita gente começando a falar físico, psicólogo, médico, mas eu acho que eu sou a mais antiga que falo desse tema, eu acho que eu falo na Reatec sobre sexualidade, outro dia a rede social me lembrou, há mais de 10 anos, porque veio lá lembrando o crachazinho de palestrante, ninguém falava, e eu não falava só da sexualidade do deficiente físico, eu falava do deficiente sensorial, o intelectual, né, e agora quando você falou de baixa visão, eu tive programa na rádio por 4 anos, e os grandes ouvintes eram os deficientes visuais, porque a rádio é a TV dos surdos, né, então nós falávamos assim, aí era lindo, porque o radialista que estava comigo à noite, ele falava assim, a Lela chegou hoje, imagina agora, né, um vestido verde, com colar preto, ele ia descrevendo, e os caras adoravam, sabe assim, porque era muito legal, eu acho que a gente ter essa questão da inclusão, né, porque a pessoa não enxerga, mas ela tem um tato apurado, né, e até falando da deficiência visual, a semana que vem, é que eu estou sem minha agenda aqui, mas eu vou ter uma live com o Edgar, que é um deficiente visual querido, ele é ator, ele interpreta assim, lindamente no palco, você fala, não é possível que esse cara não enxerga, porque ele roda, faz as coisas todas, né, tem a marcação precisa, então eu gosto muito desse tema inclusão, assim, para mim é muito forte. É, a rádio é um ótimo exercício, né, porque na verdade, você está lidando com pessoas que não enxergam, a rádio você, mesmo que você enxergue, você não está vendo, então você tem que fazer o exercício em falar de um jeito que os outros vão, vão conseguir enxergar, vamos dizer, através das palavras, né. É, é lindo isso aí, eu estava tentando lembrar, que nós nos conhecemos, você estava, ali na Libero Badaró, né, eu fui te conhecer, eu acho que você estava trabalhando na prefeitura, era isso, na secretaria? Isso, na secretaria municipal da pessoa com deficiência, a gente foi lá no café do Martinelli, né. Isso, exatamente, então eu queria trazer para as pessoas que eu, bom, eu sou sexóloga há alguns anos, mas eu sou fisioterapeuta há 28 anos, e eu sou aquela xereta, que eu vou me apresentar para as pessoas, né, então eu fui me apresentar para você, e a gente falou de projeto, e não perdemos o contato, né, depois eu vi você fazendo algumas coisas com a Sol, que é uma amiga querida, que é rotariana, eu também sou rotariana, e a gente sempre seguiu pelas redes sociais, mas desde que você começou com o projeto turismo adaptado, o meu turismo passou a ser diferente, porque em todos os lugares onde eu vou, até eu falo para as pessoas que estão à minha volta, poxa, o Ricardo, como é que ele faria aqui, sabe, como é que seria, né, e tem lugar que fala, é acessível, você fala assim, é acessível para quem, né, não é acessível nem para mim, que eu estou andando, como que esse negócio é, é assim, então assim, não, e aí tem placas que diz que assim, que é fácil, que é, como que uma cadeira vai andar aqui, não dá, então eu lembro muito de você, nas viagens, e estou super feliz desses projetos todos, que você vem desenvolvendo. O negócio é isso, né, às vezes as pessoas, a proposta desse curso é bem ver a acessibilidade funcional, que eu estou chamando, é que às vezes as leis e normas que muita gente segue, né, às vezes elas não exatamente dão tão certo, ou as pessoas por não compreenderem, né, o que que é a deficiência, o que que são as necessidades, às vezes vê alguma coisa ali, e não acha que vai ter tanta importância, ou que dá para fazer de uma outra forma, e daí acaba que a coisa não dá certo, né, então é bem para essa questão de orientar e ver, assim, da forma mais prática e fácil, para as pessoas terem resultado, né, eu quero ver resultado, e não que o pessoal faça isso por obrigação. Muito bom isso aí. Ricardo, a gente estava falando também sobre, quando a gente falou de inclusão, né, eu fiz uma live com o Leandro Portela, que é um amigo tetraplégico, que se tornou-se tetraplégico, mas ele é um artista, né, ele é um artista plástico maravilhoso, acompanho, super indico o trabalho dele. Eu vou fazer daqui aos dias com a Selma e com a Paulinha, a gente vai falar sobre LGBT, e hoje é com você, que tem esse viés da inclusão, com o Edgar, e eu estou tentando lembrar mais alguma live, mas pelo menos, acho que umas seis lives, eu falei dessas 30. Você fez com a Márcia? Ah, sim, com a Márcia, exatamente, a Márcia, que é cadeirante também, Márcia Gori, que é uma querida, a live dela foi uma delícia, porque a gente, você assistiu, né, Ricardo? Ah, assisti. Então, e a gente fez no sábado à tarde, a gente começou a falar depois da ONG, essas mulheres, e começamos a entrar um pouco no abuso, mas a ideia é a gente fazer uma outra live bem tarde, tipo assim, 11, para a gente falar um pouco mais de Devoti, e eu estou para fazer com uma outra pessoa também, que tem uma história de uma doença desmielinizante, enfim, para a gente falar daquela pessoa que ela não, da evolução, e dessa pessoa ter vida sexual ok, e da escolha que ela quiser. Eu queria falar um pouquinho disso, o que você tem ouvido, o que você gostaria de falar dessa sexualidade, nessas necessidades especiais? É, ou isso, às vezes, gera, tem coisas muito, muito polêmicas, né? Você estava falando, né, de pessoas com, com mais dificuldade, então, eu já vi isso, na verdade, vi lá fora, né? Não sei se foi na Espanha, né, de pessoas que iam na casa, né, da pessoa com deficiência para fazer um serviço, vamos dizer, só que eles não consideravam exatamente como uma prostituta, era mais uma coisa para a questão da, como que uma pessoa que não tem condições de sair de casa, né, ela então, ele fica assim, sem vida sexual e coisas do tipo, assim, se for pensar, isso é de grande importância para muita gente, se você vê, assim, acho que já foi feito, não sei se já foi feita uma pesquisa, acho que uma pesquisa informal, mas o grande, entre, entre os cadeirantes, não exatamente só cadeirantes, na verdade, entre as pessoas que têm lesão medular, que falam que há grande desejo, principalmente do homem, né, que a mulher é um, é uma outra situação, o grande desejo do homem, da maioria das pessoas que têm lesão medular, é ter uma vida sexual ativa, né, voltar a ter, né, uma vida sexual ativa, então, o homem dá muita importância para isso, porque, para quem não sabe, né, a lesão medular também, ela afeta, não só questões de, do movimento das pernas, mais afeta a questões de, é claro que isso é, é muito particular, assim, e o que acontece com cada pessoa, não dá para, é, deixar como uma regra, mas, afeta a questões da, da bexiga, do intestino, e, com isso também, a questão sexual, a pessoa com deficiência, com lesão medular, tem, tem ereção, ela não exatamente controla, né, porque o cérebro não consegue mandar, é, mais os comandos, então, você pode ser estimulado, né, vendo coisas, e, então, você vai sentir o prazer, você vai sentir o tesão, só que, não necessariamente, você vai ter ereção, e, às vezes, a ereção vem, sem exatamente, você estar com aquilo na cabeça, então, é uma coisa, um pouco, desconexa, assim, né, a ereção, Muito legal, muito legal você trazer isso, eu vou, eu vou explicar, um pouco tecnicamente, como físio, que, físio pélvica, que eu tenho uma especialidade, em sexualidade, falar da fisiologia, eu vou falar da parte psíquica, mas, eu quero que você, continue um pouco mais, eu quero já te agradecer, porque, ninguém, os homens, tem uma vergonha, de falar isso, e eu vou falar, que, é, é tão grandioso, trazer, ter uma, uma questão, é, da análise, que fala, que quando a palavra, falada, ela sai do inconsciente, e a gente consegue, uma melhor, resolutividade, de todas as coisas, né, quando falar, muito psicológico, muito comportamental, tal, e o que você trouxe, foi um quebra, de paradigma lindo, aí, e, o que você começou a dizer, no início, é uma coisa que a Márcia milita, a Márcia diz, assim, que é, a terapia, e ela, ela foi entrevistada, pela BBC, e me indicou, eu também fui entrevistada, na época, para ver o que a gente achava, tecnicamente, de, ah, e, no Brasil, principalmente, pelo CRP, né, e, e algum, acho que CRM nem tanto, mas CRP tem uma coisa que não pode, porque, ou é terapeuta, ou não é terapeuta, é cheio dessas, dessas nomenclaturas, mas, é, tem uma premissa, é, do terapeuta, é, que é diferente do que é praticado, no Brasil, quando a gente fala, psicoterapeuta sexual, o terapeuta sexual, é essa terapia de fala, né, agora, em muitos países, alguns estados americanos, em muitos países do norte da Europa, esse terapeuta sexual, tem um filme lá nas sessões, ele é contratado para desenvolver a sexualidade, sexualidade inteira, inclusive, incluindo o ato sexual, mas é um acordo, é determinado, inclusive, as sessões, é feito um contrato, porque aqui no Brasil tem a história de abuso, abuso de um lado, do outro, o que é combinado, o que que não é, e ainda aqui no Brasil, acho que a gente falta, Ricardo, uma coisa chamada educação sexual, né, porque uma coisa é clara, né, a gente entender, para esse homem, principalmente esse homem, que teve uma lesão medular, vamos colocar mais a lesão medular, e algumas lesões, até miotróficas, ou distróficas, então, assim, em algumas lesões, o que acontece, tem esse descompasso, tem uma, né, uma, uma não resposta, né, esse músculo não tem uma resposta, pela enervação, e aí, o que acontece, é feito um trabalho desse, de corpo, o que, quando eu falei da falta de educação, às vezes, esse homem, que não tem essa, essa cultura, como você tem essa clareza, então, acha que prostituição, e terapia, e tantra, e isso, foi tudo no mesmo balaio, né, e não sabe nem, às vezes, abordar, né, uma profissional, né, não tem claro o que que é para ele, e aí, eu falo que o caminho do prazer, ele é longo, é complexo, e é distinto, né, o que de repente é para um, não é para o outro, mas é uma das coisas que a gente tem essencial, essa possibilidade de falar, né, de falar claramente, de perceber um que um pode dar, o que o outro não, né, e o que eu vejo, por essa falta, né, desse tipo de terapia regulamentada no Brasil, pela falta de educação sexual, as pessoas fantasiam muito, e vão para a pornografia, então, assim, vão para o vício de pornografia, e não conseguem ter, de fato, uma experiência corporal adequada. O sexo é colocado muito como um tabu, uma coisa proibida, mas, mas não é uma coisa, o sexo, todo mundo, eu estou aqui por causa de sexo, um dia, meus pais fizeram sexo, e nasceu eu, todo mundo é fruto de um sexo, então, negócio, o sexo é a coisa mais comum, o negócio, é um instinto, você vê até nos animais, os animais vivem, para isso, rituais, acasalamento, isso, isso tem no ser humano também, isso é uma coisa super normal, né, faz parte da vida, então, teria que ser encarado, meio que dessa forma, e, aí, orientação, porque sem orientação, sem tabu, acontecem essas coisas aí, que vão acontecendo, pornografia, isso, o sexo para ganhar dinheiro, gente tendo filhos aos 13 anos, e, por falta de educação, né, de orientação, então, isso precisa, precisaria mudar, né, precisaria mudar bastante, E daí, quer ver, outra coisa, assim, né, para complementar aquilo que eu estava falando, é, a gente, o lesado medular, ele, acho que 90, mais de 95% não ejacula, né, quer dizer, não ejacula, ele, você tem um orgasmo, só que, ele, eu não sei exatamente a estrutura, mas ele é desviado para a bexiga, cai na bexiga, e depois sai com a urina, né, né, até tem um, é, é um cara lá de fora, esqueci, ele começou a fazer vídeos, né, porque ele é um tetraplégico, ele, ele tem ereção, acho que ele consegue controlar a ereção dele, e ele ejacula, então, ele começou a fazer vídeos, aí, para ele, mas isso, sabe, que me trouxe, uma, nova maneira, de, encarar essa coisa, do, do prazer, primeiro do prazer, como eu senti prazer, e depois de como eu tratar a parceira, né, porque, muitos homens, acho que querem, é, penetração, e querem que a mulher faça algumas coisas para ele, né, um sexo oral, coisa parecida, e daí, eu, acho que comecei, a ter, meu maior prazer, em, em dar prazer, a minha parceira, e, na verdade, isso acabou que, acho que é muito do que as mulheres, querem, né, e não querem só, isso de, de penetração, e, porque, isso eu ouço muito das mulheres, né, que falam, é homem, só que a penetração, aquilo, e acabou, né, falar, e daí, muitas fins de orgasmo, e coisas e tal, pra agradar o parceiro, então, como eu comecei a ter, muito de dar carinho, e tudo mais, e fazer, a penetração, pra mim, não é, a, a, a principal coisa, não, é, são outras formas, né, e daí, né, tem, em relações, que, vi gente dizendo, né, que, é, foi, foi uma relação, uma das melhores relações que já teve, alguma coisa perfeita, né, por ter esse novo comportamento, um comportamento diferente. sabe que é uma delícia ouvir isso, porque, é, nesses 28 anos de profissão, eu já atendi, claro, que vários cadeirantes, tetra, para, M, amputado, ah, e também fiz uma live com uma amiga querida, que ela é bi-amputada, é, e foi sensacional, né, porque, eu falei, olha, ela tem cinco filhas, né, e a gente brincou, sem as duas pernas, tem cinco filhas, se tivesse duas criaturas, e ela é uma atleta, é para, é para atleta, é uma, uma querida. E eu, há muito tempo, eu tenho escrito, eu tenho falado que, assim, se a gente tiver língua, né, e todo mundo tem língua, a gente, se a gente não tiver língua, a gente vai morrer, né, então, assim, a gente tendo língua, a gente consegue ter um sexo pleno. Se você, então, assim, se o seu nível for alto, extremamente alto, né, de não ter nem controle cervical, ainda assim, você consegue ter uma sexualidade plena, porque eu falo que o primeiro, o primeiro estímulo começa com o olhar, o segundo vai com a boca, né, e aí, com a boca, a gente consegue fazer desde beijo, boca com boca, até boca em outros lugares, colocando qualquer lugar do corpo, né, como um grande órgão, e aí é maravilhoso, né, e a gente tem o visual, a gente tem o auditivo, a gente tem, né, quantas coisas aí, e esse é o campo das fantasias, né, então, as pessoas não imaginam isso, e você trouxe uma coisa importante, Ricardo, das mulheres, porque muitas mulheres têm essa queixa, né, do homem que é falocentrado, né, então, o pênis ambulante, né, não é isso, se a gente precisasse de um pênis ambulante, a gente usaria só os vibradores, né, então, a pessoa mais divertida, né, mais agradável, mais gentil, e que tivesse essas deixas, né, isso, com certeza aumentaria, não só o prazer, mas o desejo nessas mulheres, estariam sendo mais aflorado. Eu quero cumprimentar vários amigos queridos, doutor Luan, que é lá do Rio Grande do Norte, doutora Fátima, que entrou, doutora Fátima, eu vou ter uma live com ela semana, que vem, já tive uma live com o Luan, doutora Fátima, eu tive no ambulatório com ela, aliás, nós fazíamos um trabalho lindo, agora com a quarentena não está tendo, mas é um projeto, até para você divulgar nas suas redes, e quem está entrando, chamado Sábado Sem Barreiras, lá no Pérola Baita, você já ouviu falar, Ricardo, conhece? Como é que é o nome? Esse projeto chamado Sábado Sem Barreiras? Não, acho que não, não tenho certeza. Então, é um projeto que eu, sempre que eu posso, eu divulgo, é um projeto que, acontece, lá no Hospital Pérola Baita, no último final do mês, no último dia, no último sábado de cada mês, com as mulheres, deficiência, deficiência física, qualquer tipo de deficiência, física, intelectual, sensorial, vem muitas meninas de instituição, mulheres com mobilidade reduzida, são só mulheres, e mulheres também que teve alguma complicação por um câncer, um câncer mais avançado, enfim. que tem uma mobilidade também diferente. Como que acontece esse projeto? As pessoas chegam ao hospital público, elas vão em jejum, passam com um clínico, ginecologista, fazem exame de sangue e todos os exames complementaram, ultrassom, papo anicolau, num único dia. E aí, o que que eu fazia nesse projeto? Eu tava na parte, nós tínhamos uma roda de conversa, uma terapia comunitária, onde nós conversávamos com os cadeirantes, com os acompanhantes, com a família, com o pessoal da instituição, e era um trabalho tão lúdico, assim, e a cada um trazia, né, suas amarguras, suas, seus desafios, né, suas superações, conseguiu uma cadeira lá, vai ter uma excursão tal, vai ter uma coisa, e então é um trabalho sensacional. Quando eu vi a Fátima aqui, falei, tenho que falar do Sábado Sem Barreiras, e infelizmente, é o único projeto desse que eu conheço no Brasil. E eu acho que deveria, quando a gente fala de inclusão, até de acessibilidade, que todos os hospitais poderiam ter isso, né, pegar um dia, pra homens e mulheres, né, que estão lá com cadeira de rodas, chega já em jejum, passa no médico, já faz os exames, não precisa voltar pra casa, marcar de novo e ir outra vez, chega no mesmo dia e faz tudo, faz ultrassom, faz raio-x, tudo que tiver que fazer, já faz ali. Então, é um serviço público, né, que todos os outros podem se espelhar, eu acho que economiza pro Estado, pras pessoas, e aí ela só volta daqui a um mês pra ver o resultado, e depois, daqui a um ano ou seis meses, enfim, quando tiver uma precisão. Então, é dinâmico, né, então é mais uma possibilidade aí de falar de quantas possibilidades quando a gente fala de inclusão. Ricardo, eu queria que você me falasse um pouquinho, você falou do homem, eu queria que você me falasse também um pouquinho das mulheres que têm algum tipo de necessidade especial que você encontrou, você acha que tem mais preconceito, uma cadeirante namora com um cadeirante ou não, como que é isso? Sim, sim, o negócio, hoje em dia, a coisa está mais, está diferente de antes, acho que essa questão de conhecer as pessoas com deficiência, o que que é, e das próprias pessoas com deficiência saírem e conhecer esse mundo também, o que que é, porque às vezes a pessoa com deficiência, nem ela mesmo sabe o que que é a deficiência, o que que rola, então começou aí, porque antigamente era difícil encontrar colegas com deficiência que namoravam, e hoje em dia já tem muitos, até porque você já, a própria deficiência te cria uma empatia ali, negócio você consegue nessas questões de dificuldades e outras coisas, mas já é uma coisa que te aproxima, então eu tenho muitos aí, o que colegas, amigas com deficiência, as cadeirantes, principalmente reclamam que falam que o homem não consegue ver, quer ver a bunda e o negócio mulher cadeirante não tem bunda porque fica escondido e não sei o que, mas não, o negócio não é bem assim, não é só disso, a sedução e outras coisas vêm muito mais e assim, tem homens que são por aí, mas acho que aí o homem que presta atenção só na sua bunda acho que não é homem pra você, a não ser que você queira só fazer um sexo por diversão, né, então quem vê isso não é pra você e se você soubesse seduzir o homem, negócio, muitos aí, homens antigamente também falavam você via mais o homem cadeirante com uma mulher andante, sem deficiência, mas hoje em dia já tem mulher cadeirante com o homem andante porque falava que a mulher tem mais carinho, tem mais atenção, o homem não tinha isso, então tudo tem mudado bastante, né, então eu vejo aí relações, né, de diversas, não só questões de cadeirantes amputados, pessoas com deficiência visual, né, já vi síndrome de Down também, casando, tem casal de síndrome de Down, então a coisa já tá, a diversidade já tá pegando aí, na verdade a diversidade é uma coisa muito forte, né, não, eu não falo não só da pessoa com deficiência, né, LGBT, negros, mulheres, vários, a diversidade no geral. Sim, eu tava vendo hoje um perfil, né, de uma grande obesa, e ela falando inclusive que a gente entra no fetiche, né, não é a pessoa gordinha, a pessoa que é grande obesa e tem uma questão de que o outro procura uma pessoa desse jeito, e ok, né, eu falo que trabalhar com sexualidade é você trabalhar com respeito e acolher a escolha do outro, né, e aí você trazer esses temas pra discussão pra que a sociedade seja menos preconceituosa e nessa questão toda, mas eu tenho uma coisa muito interessante que assim, eu, atendi um rapaz autista que é um grande, a gente às vezes imagina assim, aparece que o cadeirante ele é mais visível, né, depois que começou a vir o deficiente auditivo, né, visual, né, síndrome de Down e outras questões mais, mas aí esse autista veio me procurar porque ele falou, olha, eu tenho uma namorada, mas ele tinha uma aflição da questão da questão de se masturbar e de ver mesmo a ejaculação e ninguém fala disso, né, e eu acho que, eu já falava isso na reatec, porque eu dava aula pra instituição falando que não tem nada de errado, nenhum tipo de necessidade especial, ela tem uma sexualidade exacerbada, nunca teve isso, e aí o autista, o menino autista, ele tem o desejo normal, igual todo qualquer menino da idade, mas ele não suporta ver a ejaculação, então quando tem a ejaculação é como se ele saísse daquela cena e não conseguisse voltar, dá meio que uma parada no cérebro, né, e aí o que que a gente orienta pra esse menino? Olha, sabendo disso, tem que usar preservativo sempre, até pra se masturbar, e quando você traz isso, que tá tudo certo, põe lá o preservativo, vai ficar endurecido, a pessoa fala, uau, né, uma coisa tão simples, né, uma coisa tão simples que tem ensinado pros pais, pros educadores, pra esse próprio homem, né, e aí muitos desses meninos tem que tirar o preservativo embaixo do chuveiro, então ok, fica com o preservativo, né, acabou a relação, embaixo do chuveiro, lavou, jogou, pronto, não vai ter problema, não vai dar uma parada, e uma das coisas que eu tenho grande orgulho de, como sexóloga, atender casos assim, diversos, tem uma moça que me procurou pela questão de chegar no orgasmo, e um quadro de convunção, e ela chegou, Lela, eu preciso fazer uma terapia, preciso que você me ajude, porque ela tinha convunção com frequência, por conta da patologia dela, e ela falou, eu tenho um namorado, mas toda hora que eu imagino que eu vou ter um orgasmo, ela falou que ela já para, para, e vai ficando nervosa, e a gente começou a fazer associada terapia, a hipnose, e ela começou a controlar e imaginar que ela não precisava, o estímulo do orgasmo, que era muito parecido com o registro que ela tinha de convunção, não precisavam ser a mesma coisa, não precisavam coincidir, e foi lindo o trabalho, porque às vezes a pessoa, ela acha que se ela tem uma coisa, ela não pode ter a outra, então essa moça, ela foi ensinada que ela nunca poderia ter um namorado, e aí ela começou a se masturbar sozinha, e aí mesmo ela sem namorado, ela achava que ela ia convulsionar, e a gente fez a terapia, e ela aprendeu, e conseguiu a chegar no orgasmo sozinha, e depois arrumou um namorado, e não convulsionou nunca, em nenhum momento na intimidade, ela convulsionava em outros momentos, então quanta coisa que às vezes as pessoas não sabem, e julgam, não é Ricardo? Por isso que acho que é importante a gente ter esse bate-papo. Não sei se isso daí era uma questão psicológica, do que ela imaginava que seria ter orgasmo e uma coisa muito tensa e daí convulsionava. Porque eu já tinha, hoje eu estou totalmente curado, mas eu tinha epilepsia, desde os seis anos de idade, e o médico falou, isso vai vir crescendo até a adolescência, que vai ser o pico, e depois vai começar a regredir, e que tinha um aspecto psicológico. Quando eu ficava nervoso, muito tenso, o negócio, eu tinha umas crises, só que na adolescência, aos 18 anos, era quando eu estava para o vestibular, e isso me deixava nervoso demais. E daí eu um mês antes do vestibular, eu tinha um mês, não, uma semana antes do vestibular, eu tinha um ataque epilético, ia para no hospital e não conseguia fazer o vestibular. Eu tentei no primeiro ano, no segundo eu fui para o hospital, no segundo ano deu a mesma coisa, eu fui para o hospital, no terceiro ano deu a mesma coisa, eu fui para o hospital, aí eu parei e falei, primeiro minha saúde, então deixa a faculdade, uma coisa, eu posso estudar por meio de outras formas, fazer cursos livres ou coisa parecida, tanto que o curso de turismo eu vim fazer só depois, porque até então eu não tinha uma formação e na verdade eu trabalhava e coisas sem exatamente necessitar disso, porque eu gostava muito de questões de foto, vídeo, essa coisa e às vezes você precisa mais da sua criatividade e habilidade do que exatamente um diploma, então daí eu vi você falando assim vi bem disso assim numa questão psicológica de você ficar nervoso e você ter a convulsão se você tirar essa coisa tensa daquilo aí você desmancha essa crise sim e o quanto que é importante eu faço convite às pessoas que às vezes tem um preconceito de fazer terapia às vezes a terapia sexual é tão focal ela é tão rápida não é aquela terapia que vai por anos e às vezes é uma coisa pegar dentro desse viés e pegando esse gancho que você trouxe Ricardo porque as pessoas foram entrando e eu acho essa até uma história sensacional desde que a primeira vez que eu te vi você já falou como é que foi um tiro enfim como é que você tem sentido porque já faz um tempo que você está cadeirante as pessoas estão falando com facilidade enfim dessa história que você conversa com muita gente eu sei que você está envolvido com muitos núcleos você acha que melhorou ou as pessoas ainda tem vergonha ou de falar da sua história ou de te perguntar porque eu sou cara de pau mesmo eu pergunto ah tá o que aconteceu nasceu assim ficou assim como que você acha que está até para conversar como é que está esse match porque eu tenho algumas pacientes que são cadeirantes elas falam não mas não coloca no primeiro momento que eu sou cadeirante coloca só a carinha no Tinder e depois que fala que ainda é um grande preconceito eu queria saber como é que está a paquera as pessoas já falam de cara ou espera ver se apega aí sim conta toda a história não sei exatamente porque o pessoal acho que não fala muito disso mas eu posso falar de mim eu nem lembro exatamente não sei nem se era um aplicativo de paquera ou coisa parecida acho que era no Orkut ou coisa parecida alguma coisa assim mas que o pessoal às vezes aproveitava para se conhecer e eu estava eu tinha colocado bem isso o negócio colocado só a foto do meu rosto e daí quando a pessoa sabia que era cadeirante parava de falar eu falei se esse é o problema então eu vou falar de cara que eu sou um cadeirante porque daí a pessoa se vier falar comigo vai falar com sabendo não vai ter o afastamento não vai ser por essa questão então e daí tirei essa coisa de me mostrar por que me esconder eu não tenho nada que me esconder o negócio na verdade eu estou fazendo mal para mim mesmo então eu me mostro sempre assim na verdade e daí as pessoas eu acho que eu vejo vi alguns colegas amigos amigas aí e tem uma amiga ali de um grupo que ela recomenda para todo mundo fala entra no Tinder é maravilhoso que ela conseguiu o namorado acho que ela nunca teve namorado não sei o que e conseguiu no Tinder porque as pessoas tem muito preconceito disso o Tinder não o Tinder não tem nenhum problema o Tinder é uma ferramenta como outros que tem as porcarias que tem são as pessoas o negócio não a ferramenta então na verdade gente mal intencionada você pode encontrar em qualquer lugar mas ali você pode encontrar gente muito boa também isso aí eu acho que até aí é quebrar o preconceito né porque eu acho que foi o tempo onde o Tinder e vários outros né tem vários hoje acho que tem site especializado para tudo até para a pessoa mais velha eu acho que tem possibilidades é muito mais a pessoa ter claro o que ela quer né às vezes eu tenho eu estou com duas pacientes agora que vêm para mim para fazer terapia e estão com uma grande dificuldade as mulheres ainda tem mais dificuldade de assumir que possam ter um relacionamento só sexual então elas vêm ah Lela eu quero ter um relacionamento só sexual mas a abordagem não é só sexual a pessoa ela quer mesmo um relacionamento muito maior ela quer ter um envolvimento então acho que tem ainda um descompasso aí no discurso e no próprio preconceito interno né porque não tem nada de errado você de repente ter um parceiro só sexual ou admitir que você quer sim um relacionamento né eu acho que o que precisa ser coerente que a sua verbalização seja de fato que o seu coração manda uma vez que as duas partes sabem disso e acham isso bom você não está fazendo mal a ninguém você não está traindo o seu marido então o negócio não tem problema nenhum né as duas pessoas quererem que nem tem quem que era ali o Mr. Catra que tinha não sei quantas mulheres mas todas as mulheres ele não estava atraindo ninguém todas as mulheres sabiam disso né e todas eram muito amigas então qual é o negócio pra mim se eles estão bem eles estão fazendo mal a alguém não estão fazendo mal tão felizes então tem problema né isso isso aí dentro desses fetiches Ricardo o que você tem visto você sente que evoluiu o acesso pra todo esse universo da inclusão as pessoas elas já praticam um pouco mais de BDSM de outras fantasias de swing de poliamor o pessoal já está um pouco mais aberto a outras variações uma das coisas uma das reclamações que eu recebo muito de colegas com com deficiência física principalmente é motéis acessíveis que o motel aqui no Brasil é tipo um modelo padrão né você coloca o carro ali embaixo e tem uma escadinha pro lugar lá em cima se não tem uma escadinha eu falo assim se não tem uma escadinha tem já um degrau que não acessa o carro fica colado que não dá pra cadeira vir ficar do lado e subir aquele degrau alto né é verdade não não tem né é lamentável um motel não ter isso a Isabel fala que o namorado dela ela conheceu no Tinder e ela tetraplégica é muito legal é fazer isso viu Isabel e é muito legal que as pessoas falem isso eu fui atender um casal há um tempo e ele veio pra mim por várias questões ali e eu sempre peço pra que traga o parceiro ou a parceira numa sessão porque eu acho que a gente trata as questões também se tá num relacionamento muitas vezes com a parceria ali junto e aí foi uma das respostas mais bonitas assim porque o problema era na cabeça do tetraplégico não era da namorada e aí eu falei olha queria que você viesse porque eu acho que ele tá precisando ouvir algumas coisas de você né que você fale né e aí ela falou pra ele meu amor não tem a questão de ser tetra de ser para de ser andante eu casei com a sua alma né porque o que acontece estavam super namorados aí o relacionamento foi ficando desgastante e aí ele achou que ele precisaria vir fazer terapia pra ajudar a terminar porque achou que ele tinha que dispensar que era um grande peso pra ela e ela falava não ela falou poderia eu também ter ficado na cadeira né então eu acho que é uma das coisas que é importante trazer porque às vezes esse esse casal do decorrer da vida a gente sabe que cada cada casal vai funcionando de um jeito né então não é só a questão de ter uma deficiência física visual o que for mas é que os relacionamentos se desgastam e às vezes essa pessoa que tem uma necessidade especial ela acha que já deu né o outro já deu ela precisa sair de cena e o outro precisa ser feliz e é um grande preconceito isso é eu falo assim né que a deficiência eu eu parti pra essa vida de de cadeirante né de ter uma deficiência foi uma das melhores coisas da minha vida é eu entrei num mundo diferente assim por algumas questões ali não sei eu eu vi que a vida pode ir embora num segundo né eu podia ter ido embora então e eu não sei se eu tenho amanhã então eu vou viver minha vida hoje mais intensamente possível e nessa vontade de viver a vida é muito mais alegrias eu colhi é decepções tristezas também mas também aprendi a aprender né com com essas decepções na verdade é pra isso que serve acho se se você não conseguir aprender com as coisas que você já fez errado ou que de ruim que te aconteceram negócio você não consegue evoluir então a minha vida se tornou uma coisa muito muito melhor né tanto que eu falo que se eu pudesse voltar atrás eu não eu não tiraria isso da minha vida certo então eu acho que na questão de relacionamento também isso pode a a deficiência não não exatamente vai ser a uma tragédia pra você o o problema tá na sua cabeça né então não é porque eu não não ando não enxergo não ouço tem alguma coisa porque você é gordinha que você não vai ser feliz né você não vai ser feliz é porque a sua cabeça não tá deixando então o relacionamento pode ser muito melhor sexualmente falando o negócio eu também acho que nessa parte foi muito melhor né eu eu acho que eu me empurrei negócio antes antes eu era tímido demais extremamente assim então tinha muita dificuldade de me relacionar é eu principalmente se eu uma amiga assim vamos dizer se eu começasse eu podia ter uma liberdade com ela assim conversar rir mas se eu começasse a sentir interesse por ela eu travava eu não conseguia mais fazer nada né então foi muito difícil e nessa forçada né de que fala amigo né uma conversa com você mesmo eu converso muito comigo fala amigo você você não gostaria de 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 estar mais solto e ver né ter alguém com você falei claro mas então você precisa mudar porque desse jeito você não vai conseguir nada as pessoas não vão vir até você ou você muda ou você vai ficar nessa e daí eu mudei Ricardo com essa sua fala linda eu vou finalizar né a nossa live porque tem cinco minutos pra acabar e o Instagram eu falo que ele é bem mal educado se a gente não finaliza né elegantemente ele corta a gente no meio da fala então eu quero já te agradecer né a sua disponibilidade falar que eu sou eu sou fã dos seus projetos né tô muito feliz de ouvir essa fala eu te conheci há muitos anos então eu conheci o Ricardo lá atrás talvez de uma época mais difícil e eu tô vendo um Ricardo repaginado o que me traz grande alegria né vou pedir pra você deixar todos os seus contatos pras pessoas que me seguem começarem a te seguir e eu vi que tem várias pessoas né do seu meio também me seguirem que é facinho arroba lelamonteiro oficial eu sou aquela que um dia a gente vai falar vou no seu canal que eu queria ouvir a sua fala mas eu vou falar você falou no comecinho que o lesado medular muitas vezes não consegue ejacular eu fiz um trabalho com o lesado medular e foi lindo porque o médico falou ele nunca vai ejacular aí ele falou Lela se você me ajudar a ejacular uma vez na vida ele falou você é um homem feliz e eu vou falar que ele conseguiu ejacular foi um processo foi bastante psíquico muito comando muito trabalho muitas técnicas juntas então assim não é que tem que ejacular mas se esse homem quiser ele consegue o que ele quiser né então é só uma deixa aí para as pessoas saírem do que um dia foi determinado que vai ser sempre assim que não o nosso corpo ele é mágico então eu estou à disposição para ajudar as pessoas aí nisso no que for possível dentro da história de cada um deixa seus contatos querido por favor é me seguem aí Ricardo Shmozakai né se tiver dificuldade ainda estou né não vou abandonar o turismo adaptado por ali você consegue me achar no Ricardo Shmozakai também é daí é face instagram youtube é tem muita coisa aí muitas novidades aí né do curso o curso já já está ali à disposição acho que as pessoas precisam aprender eu falo que o profissional não é um profissional se ele não conhece sobre acessibilidade inclusão pessoa com deficiência que eles precisam disso por bem ou por mal precisam disso então e quando você entra e conhece você acaba tem gente que se encanta com esse mundo e vê porque que a pessoa não tinha conhecido isso antes então vai lá no mínimo dê uma fuçada ali pra ver acho que você vai aprender bastante muito bom querido obrigada obrigada a todos vocês que estão conosco a sua parceira deixou escrito aqui gratidão e bom até breve vamos nos seguindo todo dia está tendo live e é uma gratidão a gente poder estar junto obrigado tchau tchau tchau